Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada da aula 21. Nessa aula de hoje eu vou mostrar o cenário onde você escolhe um registro do NoGrid e aperta o botão alterar. Quando a tela abre, você carrega os campos do cliente na tela. Então, essa ação de carregar os campos do cliente na tela, eu vou mostrar nessa aula de hoje, aula 21. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, projeto temporada 1. Vou fechar o que está aberto. Vou executar para ver onde nós paramos. Cadastro cliente. Vou colocar o percentual, vou pesquisar. Na aula passada nós fizemos a chamada para essa tela de cadastrar cliente e nós informamos já para ela, no construtor, o que ela vai executar. Se ela vai inserir, se ela vai alterar ou se ela vai consultar. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como é que ela faz para preencher cada campo da tela quando for alterar ou consultar. Então, o que nós vamos fazer? Quando for alterar ou consultar, eu vou pegar a linha do grid que está escolhida, vou chamar aquela segunda janela e vou colocar cada campo do cliente dentro daquela tela. vou exibir na tela. Então, vou fechar a minha aplicação. Vou na minha Solution Explorer. A primeira alteração que eu vou fazer no meu formulário de cadastrar, eu vou modificar novamente o construtor para o construtor receber o cliente que está sendo alterado ou consultado. Então, eu vou clicar duas vezes aqui no cadastrar, ele vai abrir o meu formulário, vou enviar o code ou F7 para visualizar o código. Aqui está o código que nós fizemos na aula passada. Então, lembra que a gente mexeu no construtor. Esse é o construtor. Lembra que o construtor é público, não tem nada no meio, tem o mesmo nome da classe. Nós colocamos aqui esse enumerador que vai informar se está inserindo, alterando ou consultando. E aqui embaixo a gente usa ele para fazer a primeira construção da tela. Então, quando a tela está sendo construída, ela acabou de colocar os campos nela aqui. Logo abaixo a gente fez a modificação do título dela. Então, agora nós vamos fazer mais uma modificação no construtor para ele receber um cliente aqui. E quando esse cliente entrar, se for alterar ou consultar, eu vou pegar e vou jogar as informações do cliente na tela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos colocar o using aqui em cima, que nós vamos usar o objeto de transferência cliente. Então, vamos colocar aqui o using objeto de transferência. O que isso significa? Significa que aqui dentro dessa classe, desse formulário, eu vou usar as classes que estão dentro do projeto objeto transferência. Ou seja, tem o objeto transferência aqui. Lembra que toda classe dentro dele, ela vem com namespace e objeto transferência. Então, eu estou falando que eu estou usando esse namespace aqui. Estou falando que eu estou usando o objeto transferência aqui dentro dessa classe. Agora, no construtor da classe, que é esse cara aqui, eu vou passar um cliente. Então, depois desse enum que nós criamos lá no passado, do enumerador, vou colocar vírgula, cliente, e vou dar o nome de cliente, com a primeira letra em minúscula. Quando for alterar ou consultar, eu vou ter que pegar do grid, a linha do grid, e vou jogar aqui dentro desse cara. Então, lá na outra tela, quando for alterar ou consultar, eu pego o que está no grid e jogo aqui dentro desse campo. Aí, ele vai entrar aqui nessa nova tela, e aqui eu vou usar esse cara aqui para preencher os campos da tela. Então, esse é o objeto que eu vou estar usando para colocar os dados nos campos da tela. Como eu coloquei mais um campo aqui no construtor, nós não colocamos esse campo aqui no construtor. Então, nós temos que ir lá na outra tela, onde usa esse construtor, e ajustar ela. Vamos lá fazer essa modificação. Então, eu vou salvar. Depois que a gente ajustar ela, a gente volta para pegar os dados dele aqui, e jogar aqui nos campos. Então, primeiro, vamos ajustar a outra tela para eu explicar como é que faz para pegar do grid. Vou na minha Solution Explorer. Então, eu vou estar usando a tela de selecionar cliente. Aqui eu dou as vezes nela. Lembrando que, então, nós estamos chamando aquela tela no inserir, no alterar e no consultar. Então, vamos começar com inserir. Então, eu vou clicar duas vezes no inserir. Lembra que quando a gente clica duas vezes no inserir, ele chama o evento padrão, que é o clique. Olha lá, ele já foi para o código C Sharp. Então, a gente estava aqui, nós fomos para cá, para o código C Sharp. E ele já jogou a gente aqui dentro do evento clique. Então, o botão inserir, clique. Está vendo? Como a gente colocou um nome bem legal, ele já traz aqui no lugar para a gente. Então, agora eu vou dar um zoom, vou aumentar o zoom. Lembrando que o zoom fica aqui embaixo, quem gosta de aumentar um pouco. Vamos lá. Está vendo que ficou vermelho os três? Os três são construtores. Lembra da aula passada que eu falei que para construir a gente dá o new? E agora a gente passava o enum falando se é inserir, se é alterar ou se é consultar. Agora, em cada um deles eu vou pôr vírgula e vou passar o cliente. Então, vamos pensar antes de fazer. Quando eu for inserir, eu tenho que passar o cliente para lá? Não. Por que não? Porque eu estou inserindo, estou criando um cliente novo. Então, ele vai abrir a tela vazia para mim. Eu vou colocar as informações e vou salvar. Então, no inserir, clique duas vezes. Vou colocar aqui a vírgula. Null. Por que nulo? Nulo significa nul, vazio, nada. Não estou passando nada. Quer dizer, nesse cara aqui, era para eu estar passando o cliente. Mas como eu estou inserindo, eu não vou passar nada. Está feito. Esse aqui eu já arrumei. Vamos para o segundo. Então, eu vou voltar aqui no design. Da tela de selecionar cliente, design. Aí eu vou para o segundo. O segundo, pessoal, ele vai ser igualzinho o excluir. Lembra que quando a gente apertava o botão excluir, a gente tinha que vir no grid. O excluir eu expliquei na aula 18. Então, quem já esqueceu, dá uma assistidinha para lembrar. Então, a gente vem, vê qual que é o registro que está marcado aqui no grid. A gente pega a linha marcada aqui no grid. Vai lá e exclui ela. Então, a mesma coisa alterar. Nós vamos ter que vir aqui, pegar a linha que está selecionada no grid. E passar para a outra tela, exibir os dados para a gente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos dar uma espiadinha no botão excluir. Vou clicar duas vezes. Olha lá. Primeiro ele verifica se tem algum registro selecionado. Depois ele pergunta se realmente quer excluir. E aí ele pega o cliente selecionado. Então, eu vou copiar o código. Como eu já expliquei isso lá no excluir. Quem não lembra, dá uma olhadinha de novo. Então, eu vou copiar e vou só explicar de novo como é que faz. Então, eu dei um CTRL-C. Vou voltar aqui. Vou clicar duas vezes no alterar agora. Para ir para o clique do alterar. Então, antes de chamar esse formulário. Antes de chamar o formulário de cadastro. Eu vou colar aqui o código. Então, eu vou só apagar essa parte aqui, pessoal. Que é a parte da pergunta. Porque eu excluir, você pergunta. Quer excluir? No nosso caso aqui, nós vamos perguntar. Quando ele clicar em alterar, a gente abre a tela. Então, eu vou apagar. Então, olha como é que ficou. Quando eu apertar o botão alterar, a primeira coisa é que ele vai fazer a verificação se tem algum registro selecionado no grid. Como é que ele faz isso? Data Grid View, que é o nosso grid. Ponto Selected Row, que é a linha selecionada. Ponto Cont, que é contar. Então, o grid. Conta as suas linhas. Quantas linhas selecionadas você tem? É igual a zero? É. Opa. Não tem nenhuma linha selecionada. Então, como é que eu vou alterar um registro que não tem nenhum registro? Então, está errado. Então, dá uma mensagem. Nenhum cliente selecionado. Lembrando que tem um retorno aqui. Então, quando dá retorno, ele quer dizer que ele cancela. Sai do meta, ele vem aqui para o final. O próximo item. Pegar o cliente no grid. Quer dizer, se tem mais que uma linha selecionada, quer dizer que tem alguém selecionado no grid. Então, o que ele está fazendo? Data Grid View, que é o grid. Ponto. Linha selecionada zero. Que no nosso caso, da temporada 1, sempre vai ser só uma linha selecionada que nós alteramos a configuração do grid. Então, sempre vai ser Selected Row zero. Data Bound Item. Lembra que eu expliquei lá que esse cara aqui, Data Bound Item, guarda o cliente. Então, em cada linha do grid, ela está exibindo alguns campos para você. Mas, por trás dela, tem um cliente guardadinho. Ele fica dentro desse cara aqui. Data Bound Item. E aí, eu dou o Cast. Cast quer dizer converter. Quando você quiser procurar na internet alguma coisa sobre o grid converter, você procura Cast. Então, estou pegando esse cara aqui, que é um objeto. Eu sei. Eu que construí o grid. Então, eu sei que cada linha do grid tem um cliente por trás dela. Então, como eu estou pegando essa linha, eu falo que ela é um cliente. Faço a conversão. E aí, nesse ponto, ele pega e joga tudo isso aqui convertido já dentro de um objetinho chamado cliente. Agora, eu pego esse cliente selecionado e passo aqui para a tela de cadastrar e usar ele. Então, aqui eu vou falar assim, vírgula. Cliente. Selecionado. Está vendo? Então, não é muita coisa. Verifiquei se tem alguma linha no grid. Tem. Peguei a linha do grid que estava selecionada lá. Transformei ela em um cliente, que por trás de cada linha tem um cliente. Chamei a tela e no construtor eu passei. Então, lá dentro da tela, que a gente vai botar daqui a pouco, vai estar... Quando for o botão alterar, nós estamos no botão alterar. Aqui nós estamos chamando o botão alterar. Quando for o botão alterar, vai cair dentro daquela tela lá, um cliente selecionado, que é o cliente que está marcado aqui no grid. Mesma coisa nós vamos fazer para o consultar, igualzinho. Então, eu vou copiar exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui agora. Quando ele apertar o botão consultar, agora eu estou aqui no consultar. Então, vou lá, só para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui no consultar, vou clicar duas vezes nele. Vou colar. Então, no botão consultar, que eu cliquei duas vezes nele, no evento clique, que é quando alguém clica sobre ele, vou verificar se tem algum registro selecionado. Tem alguma linha no grid? Se não tiver, se for igual a zero, ele entra aqui dentro, dá a mensagem que não tem e dá o retorno. Lembrando de novo que o retorno, sempre que tiver um retorno no meio do código, ele vai para a última chave daquele método. Então, ele vem para cá. Se ele não entrar, ele vai vir daqui, vai pular daqui para cá e vai continuar. Aí, a próxima etapa, então, é ele pegar o cliente selecionado no grid. Então, ele vai lá e pega a linha do grid. Por trás da linha tem um cliente. Ele vai lá e fala assim, opa, pega o objeto que tem por trás do grid aí dessa linha e transforma num cliente e joga ele aqui nessa variável que chama cliente selecionado. Igualzinho a aula 18 que eu expliquei de excluir o registro do grid. E aí, a gente pega esse cliente selecionado também e fala assim, quando você estiver construindo aqui o formulário de cadastrar cliente, nesse caso aqui vai ser uma consulta e depois eu vou passar vírgula o cliente selecionado que eu quero que você exibe lá na tela para mim. E pronto, nossa tela de selecionar está prontinha. Eliminamos os erros. Então, vocês viram como é que faz? Vou, pego o que está selecionado no grid e passo para outra tela. Então, aqui, quando ele pegar o item aqui, ele vai já chamar essa outra tela, opa, e por trás dela já vai estar aquele cliente que estava na outra tela. Então, de uma tela para outra, quando ele está construindo essa, na hora que ele está dando o new lá, que ele está construindo, na hora ele já passa para ela, o cliente para ela pegar e já jogar os dados do cliente aqui para a gente já visualizar quando abrir a tela. Está vendo que legal? Então, isso que é o construtor. Você pode modificar ele. Então, naquela tela, quando for construir ela, eu tenho que passar um cliente. Então, vou fechar. Está pronto. Então, só para vocês verem, ao inserir, eu passei nulo, vazio. Nulo quer dizer nada, que não vai precisar do cliente. O alterar e o consultar é a mesma coisa. Eu pego, verifico se tem alguma linha, pego o cliente da linha marcada e passo no construtor. Quer dizer, quando estiver construindo aquele formulário, ele vai e passa esse cara e já vai isolar dentro. Então, vou fechar agora esse e vou voltar para a outra tela. Então, vou vir aqui na minha Solution Explorer e vou voltar na minha tela de cada cliente cadastrar. Vou enviar o code, dar um zoom. Então, aqui, está vendo? Aqui, aqui é o cliente. É o cliente que ele está passando lá. Então, ele vai cair aqui nesse campo. Quando essa tela estiver sendo construída, ele vai cair aqui nesse campo o cliente. Agora, simplesmente, eu pego ele e coloco aqui dentro dos campos na tela de alterar e de consultar. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos começar pela tela de alterar. Como é uma temporada básica, aqui eu poderia fazer uma lógica um pouquinho mais complexa, verificando se fosse alterar ou consultar. Eu já entraria ali dentro, fazia uma vez só isso e já deixava os itens desabilitados. Mas, para não ficar complexo, vou fazer um pouco mais trabalho, só que para ficar mais simples para vocês que estão começando a desenvolver agora. Se for inserir, não vou fazer nada. Vocês lembram que a gente passou nulo? Quando for inserir, vai vir nulo aqui. Não tem nada aqui. Vai vir vazio esse cara. Então, não vai ter nada aqui dentro. Se eu tentar fazer alguma coisa aqui no inserir, vai dar erro, porque não tem nada aqui dentro. Já quando eu for alterar, ele vai vir o cara que estava lá no grid. Então, eu posso pegar ele e usar ele aqui. Então, vamos começar. Aqui no alterar, vou dar um enter depois do título. Então, o primeiro campo. Vou vir aqui no design para mostrar. O primeiro campo é o código. Então, vamos pegar e vamos jogar o campo aqui dentro do código. Se eu fosse fazer via propriedades, como é que eu faria? Botão direito, propriedades. Vim aqui no campo text. Lembra que eu expliquei do campo text? E digitaria aqui. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, text 100. Olha lá, não apareceu 100 aqui. Está vendo? Isso eu estou fazendo visualmente, via design. E se eu quiser fazer via código? Vamos ver agora. Então, vamos pegar o nome desse campo. O nome dele é textbox código. Textbox código. Então, eu vou falar textbox código. Essa propriedade aqui, que é a propriedade text. E vou jogar o cliente, o código do cliente dentro. Então, eu vou enviar o code, o f7. Então, eu vou fazer assim. Textbox código.text Vai ser igual. O que vai ser igual a o quê, pessoal? Esse cliente aqui, ponto, o código dele. Então, cliente, ponto, o código dele. O id, que a gente chamou de id do cliente. Só que se eu colocar ponto e vírgula, vai dar um erro. Por quê? Se a gente passar o mouse em cima do text, o text, ele é um texto. Está vendo, pessoal? Ele é uma string. E se eu passar o mouse aqui no id, o id é um inteiro, é um número. Então, eu não consigo jogar um número dentro de um texto. É igual a variável. Quando você cria uma variável int, você tem que pôr um inteiro lá dentro. Então, o que esse cara aceita, o que esse campo aceita, esse campo text, ele aceita somente coisas do tipo texto. Porém, tudo que eu quiser transformar para texto, eu consigo transformar. Como é que eu faço? Põe a ponto, toString. Qualquer coisa que você tiver aqui na programação, se você tiver um inteiro, um decimal, ou uma data, você quiser converter para texto, você usa essa palavrinha mágica aqui, ponto, toString, no final. Lembra, eu mostrei em outras aulas, já até com formatação. Então, toString, ele vai converter para texto. E olha lá, ele sumiu aí. Legal? Está vendo o segredo? Vou clicar aqui em cima, ele fica cinza. Está vendo que ele ficou cinza aqui? Então, quer dizer, lá na outra tela, fala assim, toma, Drows, o cliente que eu quero é esse que está selecionado. Ele passa para cá. Aí, aqui, ele fala assim, bom, aquele cliente que estava selecionado lá na outra tela, ponto, o id dele, que é o código dele, ponto, converte para texto, converteu para texto, cai aqui para dentro do campo text e exibe na tela. Vamos para o segundo agora. Qual que é o segundo? O nome. Ah, o nome é igualzinho em cima. Então, vamos para propriedades. Vamos ver o nome dele. O nome dele é TextBoxNome. A propriedade Text, está vendo? Que é a que nós vamos mexer. Então, nós vamos colocar lá, TextBoxNome.Text e vamos jogar o nome do cliente. Então, eu vou dar um Enter. TextBox. Se vocês notarem, como a gente colocou tudo começando com TextBox, essa é a vantagem. Quando eu venho para cá, lá, quando eu coloco TextBox, aparece já os três, um embaixo do outro. Código, limite, nome, está vendo? Então, TextBoxNome.Text dele, a propriedade Text dele, vai ser igual cliente.nome. O nome, se eu passar o mouse em cima dele, olha lá, o nome já é uma String. Então, se eu estou jogando uma String dentro de outra String, vai dar certo. São os mesmos tipos, elas são iguais. Então, vai dar tudo certo. Próximo campo. Data de nascimento. Botão direito, propriedades. Vamos ver o nome dela. A gente chamou ela de Date, que ele lembra que é um componente do tipo DateTimePicker. A gente chamou ela de Date, Data de Nascimento. E o campo dela, que fica a data, é esse campo aqui que chama Value. Não é igual ao outro que a gente coloca na propriedade Text, não. Essa aqui coloca na propriedade Value. Está vendo? Então, é aqui que fica a data. Então, vamos lá e vamos falar assim, olha. O campo DateDataDeNascimento.ApropriedadeValue dele vai ser igual cliente.DataDeNascimento. Vamos fazer F7, voltei para cá. Olha lá, o campo DateDataDeNascimento.ApropriedadeValue. Value, que é aquela que eu mostrei lá. Vai receber... Lembrando que, para você jogar dentro, você usa um igual só. Está vendo? Um igual é para jogar dentro. Dois iguais é para comparar se aquilo é igual a alguma outra coisa. Então, lá. DataDeNascimento é igual a o quê? Cliente.DataDeNascimento.ApropriedadeValue. Se eu passar o mouse em cima, ele vai falar lá. Que tipo que é? É de um tipo DateTime. Então, o Value aqui é do tipo DateTime. Se eu passar o mouse em cima de DataDeNascimento, olha lá. DataDeNascimento, quando a gente fez o cliente, a gente falou que vai ser do tipo DateTime. Lembrando que DateTime é um tipo, é igual Int, String. DateTime é um tipo de informação na programação. Então, aqui está pronto. Vamos para o próximo. O Sexo. O Sexo, a gente tem dois controles. O masculino e o feminino. Lembrando que esse tipo de controle aqui. Botão direito de propriedades. Ele é um Radio Button. Ele nunca vai deixar você estar... Como os dois estão na mesma tela, ele nunca vai deixar você... Deixar os dois marcados. Sempre ele vai ficar um só. Então, como vem o masculino por padrão, o feminino vem desmarcado. Se você clicar, ele tira de um e coloca no outro. Ele faz esse controle. Então, a gente vai verificar. Se o cliente for do sexo masculino, quer dizer, se o sexo for um, a gente seta esse. Se não, a gente seta esse. Então, vamos verificar. Um chama... Botão direito de propriedades. Um chama Radio Sexo Masculino. E o outro campo é o Radio Sexo Feminino. F7. Então, aqui eu vou fazer assim. Tem várias formas de fazer isso. Tem algumas formas mais complexas e outras mais fáceis. Eu vou usar a mais fácil possível. Temporada 1. Básica. Para vocês não terem pedido de confundir. Então, vamos fazer um if bem básico. Se o cliente.sexo for igual a true. Lembrando que true é um, é masculino. Então, eu falo aqui o Radio Sexo Masculino. Ponto. Você lembra qual é a propriedade que fala que ele está marcado? Deixa eu mostrar para vocês lembrarem. Essa propriedade aqui. Checked. Está vendo? Se ela estiver true, quer dizer que esse cara está com a bolinha. Se a gente vir no feminino. Propriedades. E for no checked dela. O feminino está falso. Então, nós vamos mexer nessa propriedade aqui. E vamos setar ela. Então, olha lá. O RadioButtonMasculino.checked é igual a true. Se não, quer dizer. Aqui quer dizer que é masculino. Vou pôr aqui um comentário. Masculino. Se não, quer dizer que ela é feminina. Aí eu falo aqui o Radio Sexo Feminino.checked é igual a true. Então, olha lá. Então, ou vai estar em um. Se não estiver no masculino, vai estar no feminino. E aí está pronto também. A nossa. Carregar o nosso campo de check. Vamos para o último campo, então. Que é o limite de compra. Então, o limite de compra é igual aos outros dois. Que é um textbox. Aqui nós vamos usar a propriedade text dele. Então, botão direito propriedades. Qual que é o nome do campo? Textbox.limite de compra. Então, vou dar um F7. Então, vamos lá. Textbox.limite de compra.text. Vai ser igual cliente.limite de compra. Ponto e vírgula. Deu erro porque se eu passar o mouse aqui em text. Lembrando de novo. String. Se eu passar o mouse aqui em limite de compra. Decimal. Então, nós estamos tentando jogar um campo decimal. Um campo que tem casas decimais dentro de um texto. Não pode. Só pode jogar texto aqui. Então, o que eu dei a dica agora há pouco. No final você põe o ponto. ToString. Ele transforma o texto. Aliás, ele transforma o número em texto. E já joga aqui dentro do texto. Pessoal, está pronto. Então, aqui eu alterei o texto. Joguei no campo código o cliente.id. Joguei no campo nome o cliente.nome. Joguei no campo data nascimento o cliente.nascimento. No sexo, eu verifiquei se for masculino. Eu jogo o masculino. Senão, eu seto o feminino. E o limite. Então, eu carreguei todos os campos. Não carreguei? Então, quando essa tela for construída, se for botão alterar, ele vai vir e já vai passar para cá. Ele já entra aqui no alterar e já carrega os campos. Vamos executar para ver como ficou. Então, eu vou executar. Cadastro, cliente. Vou pôr o percentual. Pesquisar. Vamos testar o inserir. Então, para ver se ele está funcionando ainda. Inserir. Olha lá. Vem tudo normal. Até no inserir a gente pode pôr um negócio para ficar legal. A gente joga a data de nascimento, a data do dia. Depois, eu mostro. A gente faz lá no construtor. Vamos ver o alterar. Será que ele funciona? Então, eu vou fechar e abrir só para fazer uma demonstração de novo. Não tem nenhuma linha. Se eu apertar o alterar, nenhum registro selecionado. Olha lá. Ele verificou que não tinha nenhum. Me deu mensagem. Legal. Se eu pesquisar algum aqui, vou pôr o percentual, vou apertar o pesquisar. Então, Drauzio Teste, 19 do 7, masculino, 78 mil. Vou apertar o alterar. Opa! Olha lá que legal. Então, vamos ver se ele trouxe certinho para a gente. Código 6, que é o código. Drauzio Teste, que é o Drauzio Teste que está aqui. Data do nascimento, 19 do 7, 2013. Masculino, olha lá que ele está marcado. 78 mil. 910 e 19. Trouxe certinho, como está no meu grid. Está vendo? Quer dizer, qual que é a ideia do alterar? Agora, o usuário vai entrar, ele modifica, ah, não, quero pôr só mais uma palavrinha aqui, ou quero mexer na data, ou quero mudar para feminino, ou quero pôr um limite diferente. Ele altera só o campo que ele quiser, os outros vão dar do jeito que estava no banco, e ele salva essa informação. Então, o nosso alterar já está carregando. para ela não ficar muito extensa, para ele procurar fazer aulas de meia hora, eu vou deixar uma tarefa, nessa aula, vou deixar uma tarefa para casa para vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa, quem quiser dar Ctrl C, Ctrl C, no consultar, que está aqui embaixo, isso eu vou mostrar na próxima aula, e tentar desabilitar os campos. Quero ver quem consegue fazer isso. Aí na aula que vem eu vou ensinar. Então, como é que desabilita os campos? Em cada campo, se você for nas propriedades dele, ele tem, ou ele tem essa propriedade Read Only, que você pode pôr como True, e Tab Stop como Falso, como eu mostrei esse. Está vendo? Primeiro a gente já desabilitou, então ele já está marcado lá. Ou você pode vir aqui, por exemplo, nessa outra propriedade que chama Enabled. O que é Enabled? Como é que é habilitado em inglês? Enabled. Então, você vai vir aqui, só vou dar uma demonstração da tarefa de casa. Aqui no consultar, por exemplo, TextBox, nome.enabled, que é habilitado igual a falso. Então, assim eu estou desabilitando. Então, eu quero que vocês brinquem um pouco para a aula que vem. Eu vou explicar como é que carrega os campos no consultar e como é que desabilita em seguida esses campos.